Mantenha o joelho esquerdo no peito, zona do pé direita no chão, enlaça o calcanear esquerdo e entende a perna esquerda a 90 graus. Vamos a fazer o mesmo movimento que chamamos de subtrapando a instância lateral com a perna esquerda, mesmo comando que falei anteriormente nessas pernas. Então já tem esse conhecimento. Levem-lhes de conhecimento as suas pernas, comandem seu corpo e não deixem que seu corpo comande vocês. Levem ação nos seus pés, levem ação nas suas pernas, mantenham o joelho esquerdo. Mantenha 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 o joelho esquerdo. Obrigado.